Música Noite de brilho, pra lá de especial, o time da casa vai no embalo da galera E Rogério tem que se virar De tanto insistir, o Juventude chega ao primeiro gol Luiz Antônio toca com classe na saída de Rogério, 1 a 0 Quando São Paulo resolve atacar, chega assim com Dodô Se o conjunto não funciona, a França vai no individual Com categoria, se livra de dois adversários e marca um golaço, 1 a 1 Quando tudo parecia melhorar pro tricolor paulista, o volante Galo faz falta sem em Rodrigo Grau e é expulso Com uma menos no meio campo, o técnico Mário Sérgio troca Dodô pelo meia Sidney A mudança não surte nenhum efeito Marcão pega o rebote do goleiro Rogério e marca o segundo dos gaúchos O São Paulo tenta reagir, Sérginho cobra a falta e acerta a traje Os torcedores do Juventude sentem o perigo A tensão da torcida contagia os jogadores gaúchos Lauro pega Marcelinho por trás e também é expulso Fim de jogo e de sofrimento pro Juventude A vitória por 2 a 1 livra a equipe do rebaixamento Música 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 Legenda Adriana Zanotto